Hermes e Renato orgulhosamente apresentam Área 51 Zimbabwe, Inglaterra O dublê de cinema americano Johnny McEnroe se prepara para realizar mais um salto Eu como dublê de Hollywood estava sempre acostumado a situações de risco, né? Por isso queria me superar cada vez mais, comecei a fazer uma maratona de saltos em lugares perigosos Johnny McEnroe se prepara para pular de uma altura de 120 metros em um pequeno colchão localizado no solo Eu tinha ido lá vários dias antes de calcular o salto, mas não sabia que seria tão difícil Johnny pula e inacreditavelmente ele é o alvo Bate no chão violentamente a 300 km por hora Foi tudo muito rápido, o tempo de pula e queda foi de aproximadamente 3 segundos O vento deve ter desviado a minha trajetória Neste salto, algo terrível aconteceu Eu acabei perdendo os dois braços pelo fato da queda ter sido muito violenta Mas eu não desisti Não seria a falta de dois braços que iria modificar a minha técnica Apenas 3 semanas após seu voo trágico, Johnny desafia a morte novamente Este segundo salto foi como um retorno para mim Uma espécie de revanche contra a morte Mais uma vez ele salta e novamente se choca violentamente contra o solo Desta vez a 200 metros de altura a uma velocidade incrível de 400 km por hora Eu não vi nada, foi tudo muito rápido novamente Não acreditei na hora que bati no chão A história parecia se repetir tragicamente Foi terrível Devido a violência do impacto, Johnny McEnroe perde as duas pernas Foi algo que me desmotivou Eu confesso Mas não seria a falta de duas pernas que me fariam desistir A vontade de me desesperar é inexplicável Inexplicavelmente e ousadamente Johnny arma tudo para seu novo salto Desta vez em um outro e gigantesco arranha-céu no centro comercial de Zimbabue Com a palavra, Chris Rock Johnny é louco Mesmo sem os dois braços e as duas pernas Ele continua pulando Eu não sei como uma pessoa pode ter tanta força de vontade Ser tão cabeça dura Está tudo preparado para mais um ousado salto de Johnny McEnroe Ele salta Desta vez, inacreditavelmente, ele acerta o alvo A uma altura de 400 metros E uma velocidade incrível de 800 quilômetros por hora Nossa, fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz Quando eu vi que estava próximo do alvo e iria acertá-la Porém, calculei mal a espessura do colchão e quase morri Hoje em dia dou prioridade a outras coisas Como a minha família Brincar com a minha filha Deu essas coisas caóticas E prometi ao meu filho que da próxima vez com certeza vou pular de capacete Ha, 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 ha